O Congresso aprovou esta semana o projeto que restabelece o voto de desempate pró-governo no CARF. A medida é uma vitória do ministro Fernando Haddad, já que o chamado voto de qualidade deve ajudar a arrecadação federal no ano que vem. De acordo com o Ministério da Fazenda, mais de R$ 1,1 trilhão e R$ 100 bilhões estão em discussão no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse dinheiro todo explica a disputa em torno dos votos do Conselho. Nesse júri são decididos os recursos de empresas que não concordam com autos de infração da Receita Federal, estipulando multas e impostos a serem pagos. Ligado ao Ministério da Fazenda, o CARF é formado, em partes iguais, por representantes dos contribuintes e da Receita Federal. Agora, por lei, quando houver empate, o voto do governo define o resultado. O CARF tem um julgamento muito mais, vamos dizer assim, técnico, detalhado, e que inclusive analisa muito cálculo, muita matéria. Quando é o caso de cálculos e tudo mais, ele vai muito mais a fundo. O Poder Judiciário, muitas vezes, é um pouco mais genérico e olha mais a legalidade. Com a retomada do voto de Minerva, o governo calcula que vai conseguir 54 bilhões de reais dos processos do CARF para reforçar a arrecadação e cumprir a promessa de zerar o déficit público no ano que vem. Tudo isso parece distante, pois saiba que as disputas do CARF estão até aqui nas prateleiras dos supermercados. Numa decisão recente, um bombom, que pagava 5% de imposto, conseguiu ficar isento, depois que alegou que é, na verdade, um biscoito wafer. Você acha que isso aqui é um bombom ou um biscoito? Biscoito. Por quê? Por causa da casquinha e porque não tem muito chocolate. Mas era um bombom. Ah, eu acho que sempre foi do mesmo jeitinho assim, né? Foi só que está prestando mais atenção. E você acha que é um bombom ou um biscoito? Olha, eu conheço como bombom. Não sei, sempre conheci como bombom. Então, para mim é bombom. Bombom. Mas está escrito biscoito. Mas tem o sabor de bombom? Para mim é um bombom. Sempre conheci como bombom. Para você foi sempre um bombom? Sim. Mudaram para biscoito? Meu Deus, não sabia. Em nota, a fabricante do sonho de valsa alega que se baseou na constituição do produto definida pela Anvisa para ganhar o processo no CARF. Outro caso curioso é o da loção que virou desodorante. O leite de rosas, que existe há quase 100 anos, pagava 22% de IPI como loção de limpeza. O CARF decidiu que a empresa pode, com a mesma fórmula, passar a pagar 7% de imposto como desodorante. Isso é muito mais um problema do sistema tributário brasileiro. O certo é você tributar tudo com o mesmo, porque tem cabimento você pagar mais de imposto porque você está comendo bombom ou você está comando waffles. Não faz diferença nenhuma, né? Então, quer dizer, não tem razão para isso. Portanto, não deveria haver esse tipo de discriminação.